Oiê! Essa receita aqui do IP fala de saudade e também da passagem do tempo. Eu criei essa receita pra homenagem à Brasília, que foi o lugar onde eu nasci, e passei 28 anos da minha vida. Lá tem tantos, tantos, tantos IPs, e é muito bonito acompanhar a floração de cada um deles. Uma curiosidade sobre essa árvore é que cada cor de IP floresce em um momento diferente. Começa em junho, com os IPs rosas e roxos, aí as flores caem e chega a vez dos IPs amarelos. E a cidade fica inteira amarelo, porque lá tem muito IP amarelo, mais do que das outras cores. Depois dos IPs amarelos, vem os IPs brancos, e quando as últimas flores brancas caem, o Natal já tá logo ali. E isso me faz pensar muito sobre como a gente vivencia o tempo. A gente se apega tanto ao tempo contado no relógio, que às vezes a gente esquece de olhar em volta e perceber os nossos próprios ciclos, e os ciclos de tudo que tá vivo à nossa volta também. Eles estão contando uma história e fazendo essas marcações de tempos que não são exatos, mas que pulsam junto com o nosso. E lá no começo, eu contei que essa receita fala também de saudade, e aí essa parte é bem pessoal. Como eu sou de Brasília, todos os anos eu acompanhava a passagem do tempo pelas flores dos IPs. E hoje eu moro aqui em São Paulo e tenho a nítida impressão de que o tempo aqui passa muito rápido. A saudade que eu tenho é de ter mais mato em volta de mim e mais verde pra me falar da passagem do tempo sem que eu precise olhar no relógio. E agora quando eu olho pra essa peça aqui na sala de casa, eu me lembro de respirar fundo e tento perceber os ciclos que estão acontecendo à minha volta pra talvez, quem sabe, desacelerar um pouco. E eu te convido a fazer o mesmo. Essa receita chega na loja no dia 10 de outubro e nas primeiras 48 horas vai ter um desconto super especial.